Música Começando pela Série D, Mateuzinho do Próspera de Santa Catarina, soltou a bomba da entrada da área, no ângulo, que golaço hein? Quem também mandou no ângulo, em cobrança de falta foi Rafael Tavares do Amazonas, no jogo contra o Rio Branco do Acre. E olha aí o Mateus roldando o Pouso Alegre de Minas Gerais, a bola encobriu o goleiro da Ferroviária, será que foi por querer? Mas foi um golaço né? Na Série B, Júnior Brandão dominou na entrada da área, deu uma meia lua no zagueiro e tocou no canto, golaço do operário. E na Série A, Luiz Henrique do Fluminense, deu um corte no Juninho Cearense e ele tá deslizando até agora, que golaço! E agora, qual foi o mais bonito? Você decide!